Fala pessoal, Jonathan, beleza? E hoje vamos na escolha do dia de um pequeno monstro, que quase não acaba na câmera, né? Que quase não tá pegando na câmera aí, do cliente Léo. É intimidade já, a gente tá chamando até de Léo já, porque é a bruxa aqui da faixa aqui, então. Léo lá de Florianópolis, está ali acessando o link de monte do seu PC que está na descrição desse vídeo. Montou esse monstro, que vocês vão ver aqui detalhes, peça por peça que ele escolheu e vocês podem fazer o mesmo. Acesse o link de monte do seu PC, monte a sua máquina, crie sua própria configuração, ficando com dúvida, a chipart tem total suporte na pré-venda e no pós-venda também. Então, antes é só compra, você tem suporte e depois que você compra, também você tem suporte. Tem suporte, garantia, todas as peças tem garantia com a chipart, garantia extras com os fabricantes, todos os produtos com nota fiscal, eletrônica, então vai enviado junto, no conchego, no conforto da sua casa, é só ligar a máquina e iniciar a diversão, assim como o Léo fez, tá? Bora ver a máquina que ele montou aqui, o processador que ele botou é o 5960X, tá? Ah, refrigerado com o Watercooler, o Neptune 240 da Cooler Master, né? O novo Watercooler, substituído o Seidon 240, né? Então, bonitaço, ficou show de bola aqui já. Memórias são 16 GB de memória, 4x4 DDR4 G-Skill, 2666 MHz, eu acho que é isso, ou 2400, tá? É um dos dois, agora não dá um lag, mas é um... Seis dicas no total, sobrou, né? Quatro slots livres da placa-mãe pra futuras expansões, quando necessário. Quando você achar necessário, ele tem possibilidades na sua placa-mãe. Da placa-mãe que é uma X99 Game G1 Wi-Fi, é isso, né? É isso aí, acertei! Tá? A placa-mãe tem uns unbox dela no canal também, temos vídeos com ela aqui em outras escolhas do dia também. É uma placa-mãe top, aí suporta memória bacana, suporta quatro placas de vídeo se for necessário. E nesse caso aqui, ele botou três placas de vídeo GTX 980 Ti G1 Gaming da Gigabyte. São três, como vocês estão vendo no detalhe, três bonitonas. A gente tem testes no canal, com um e com duas, com três a gente não fez muitos testes, mas se surgir curiosidade de vocês aí, quem sabe a gente pode fazer alguns testes pra vocês, tá? Fonte pra essa configuração é uma Cooler Master V1200, tá? A fonte suporta tranquilamente a configuração sem problemas algum. Ficou muito bacana uma fonte da Cooler Master com sete anos de garantia, full modular. Então você tem um ano com a chip art, mais seis anos diretamente com a Cooler Master, qualquer problema que tenha na sua fonte. Após um ano, você envia diretamente pra Cooler Master e se troca pra você por um produto novo, tá? SSD de 240GB, HD de 2TB, gravador de DVD padrãozinho e o gabinete de um Cooler Master Cosmos 2. Então, como vocês estão vendo, a montagem ficou muito clean, ficou uma máquina top, muito top mesmo, com tudo praticamente cada de melhor de hardware hoje no mercado brasileiro, né? O melhor processador ele botou, as placas de vídeo também, tá? Temos a Titan X, mas a 980 tem o maior custo-benefício, como vocês podem ver em diversos testes aqui no nosso canal. A montagem ficou excelente, ficou uma configuração, ficou um monstro mesmo, tá? Diversos jogos pra rodar em 4K vai estar tranquilão. Então, é isso aí, Léo. Muito obrigado pela preferência. E a todos vocês que escolheram o vídeo até o final, não se esqueça. Precisando do computador gamer, o local é a ChipArt. A sua máquina gamer é a mais simples, a mais top. E aí vocês sabem que a ChipArt tem um carinho, tem um cuidado no seu trabalho, que você recebe tudo prontinho, com o folho da sua casa pronto pra uso, os cabinhos tudo bem arrumados, na melhor maneira possível, o seu gabinete que você escolheu. Então, temos todo o cuidado e carinho especial por todos os nossos clientes, tá? Muito obrigado a todos, deixa seu like, que é extremamente importante. E qualquer dúvida, a gente está à disposição. Um grande abraço a vocês todos, valeu! Então, foi!